Olá amigos! Vou falar aqui, revelar o segredo para aprender qualquer idioma em 7 dias. Para isso, vim aqui no Departamento de Estado dos Estados Unidos, parece que é do Dutchman, não é? E ver quantas horas são necessárias para aprender qualquer idioma, certo? Então, eu tenho idiomas na primeira categoria, para falantes do inglês. Só que como o português está na primeira categoria, então, eu reconheceria que seria algo similar para aprender os outros idiomas. Então, para aprender inglês, para quem já falou do inglês, aprender português, eles conseguem aprender em 600 a 750 horas, de class hours, e logicamente, isso daqui não seria ter várias estatísticas por aí, de quantas horas você precisa aprender o idioma, mas, esse daqui, eu acho que é uma boa referência, apesar de que tem muitas coisas que podem ser analisadas, só que, para o princípio do vídeo, não importa a gente ficar over-analyzing that, super analisando isso. Então, tem idiomas na segunda categoria, que está o alemão, então, seria mais ou menos o grau de dificuldade, para você aprender em 900 horas. Então, idiomas de primeira categoria, são 600 horas, idiomas de segunda categoria, 900 horas, de terceira categoria, são a partir de 1000 horas. Então, vou colocar aqui, e da quarta categoria, são os idiomas, com japonês, mandarim, árabe, coloca 2200 horas, não colocaria que seria algo, assim, tão afastado, assim, do português. Para quem é falante do português, vai ser mais ou menos a mesma coisa, para quem é falante do inglês, aprender mandarim, certo? Então, sabendo disso, a gente pode jogar aqui alguns números. O que eu reconheço, tipo, como na minha prática, e também na prática de pessoas que até falam inglês melhor do que eu, ou que falam outros idiomas, que está no nosso grupo, se você quiser participar do nosso grupo, entre no link que está aqui abaixo desse vídeo, é que isso daqui é para você ter uma influência básica no idioma. Então, eu colocaria, tipo, se você quiser ter uma influência um pouco mais satisfatória, colocaria o dobro disso, pelo menos. Então, se aqui é 600 horas, eu acho que você precisa de pelo menos 1000 horas para idiomas da primeira categoria. Se aqui é 900 horas, aí eu diria que você precisa de 2000 horas, por isso que eu, daquele vídeo que eu falei do alemão, que demora para aprender alemão, lide com isso, certo? E tem uma solução melhor que eu posso oferecer aqui, né? Mas aí você deve estar se perguntando, mas o senhor disse que dá para aprender um idioma, você está revelando um segredo de aprender um idioma em 7 dias? Realmente, eu vou te revelar aqui qual que é o segredo para você contabilizar bem. Quanto tempo você quer aprender um idioma, né? Então, a mesma coisa aqui, na terceira categoria, eu vou colocar 2.000 horas, pelo menos também, né? Entre os idiomas de 2... Aqui é 1.100 horas, mas colocaria 2.000 horas. E aqui, já os idiomas, como árabe, japonês, mandarim, eles colocam 2.200 horas, mas eu colocaria já de 4 a 5.000 horas para você aprender um idioma. Então, vamos lá. Vamos primeiramente ao inglês, idiomas de primeira categoria, que eu colocaria aí pelo menos 1.000 horas para você aprender. Eu estou colocando uma margem de segurança um pouco maior. Se você quiser aprender em 7 dias, basta você estudar essas 1.000 horas em 7 dias. Então, dividido por 7, vai igual a 142 horas por dia. Então, eu acho que isso é algo bem atingível para a maioria das pessoas, né? E o grande ponto desse vídeo é mostrar o absurdo das pessoas que afirmam que aprendem o idioma em 7 dias, certo? Então, veja, eu estou pegando aqui o departamento de Estado dos Estados Unidos, treinamento de diplomatas, né? Que demora aí essa quantidade de tempo, 600 horas. Vamos colocar a quantidade mínima de tempo. Vamos colocar 600 dividido por 7. Então, tá. Você consegue estudar aqui 85 horas por dia? Ah, consegue sim. Então, vamos pensar de uma maneira um pouco mais realista, né? Meus amigos. Vamos supor... Nossa, é impossível estudar 85 horas num dia, né? Então, vamos supor que você quer aprender em um mês. Eu vou colocar aqui 28 dias. Então, primeiro, né? Eu tenho que colocar mil horas, que eu acho que é uma quantidade razoável de tempo para você aprender inglês. Aí você divide esse tempo aqui por 28 dias. 28 dias. Que vai dar 35 horas. Então, mesmo assim, você não consegue pegar uma boa base no idioma em um mês. Então, você teria que estudar 35 horas por dia. Então, vamos lá. Vamos supor em um ano. Então, vamos colocar assim. Um ano é possível você estudar mil horas. Então, eu coloco aqui mil horas dividido por... Vou colocar por 365 mesmo. Não vou fazer outra firula. Então, ok. Aí você estuda duas horas e meia por dia. Você é capaz de estudar duas horas e meia por dia? Mais ou menos, né? Colocaria até um pouquinho a mais. Três horas por dia. Se você estuda três horas por dia, você consegue construir uma boa base no inglês. Então, é isso que eu estou dizendo. Você consegue construir uma boa base no inglês estudando três horas por dia durante um ano. Você, com certeza, vai estar fluente. Vai estar falando com pessoas, fluentemente. Vai estar compreendendo pessoas. E não vai ter tanta dificuldade assim de avançar para os próximos níveis. Então, aqui na parte da segunda categoria colocaria também... Aqui já novecentas horas colocaria duas mil horas. Então, aí o que você tem que fazer para você conseguir aprender alemão em um ano? Você vai ter que estudar duas mil horas. Que eu acho que é um número razoável. Aqui do Forest Service Institute é porque é bem intensivão mesmo. É treinamento de diplomata. Então, dividido isso por três, meia, cinco. Você vai ter que estudar pelo menos cinco horas por dia. Então, cinco horas e meia por dia. Então, colocando essa carga de estudo provavelmente você vai ter uma base boa no alemão. Então, por aí vai. Então, aqui você pode colocar duas mil horas também na terceira categoria. Eu colocaria também o russo na mesma categoria que o alemão. E agora esses idiomas que tem quatro mil horas. Vou colocar quatro mil horas e não cinco mil horas. Então, será que dá para aprender japonês em um ano? Vamos calcular. Então, quatro mil horas dividido por três, meia, cinco. Três, meia, cinco. Igual a dez horas por dia. Se você consegue, na média... Essa que é a principal questão que você deve ter em mente. Para você aprender japonês em um ano você deve estudar, na média, dez horas por dia. Na verdade, aqui tem um nove. Então, seria perto de onze horas por dia. Então, estudando onze horas por dia eu coloquei quatro mil horas. Não coloquei cinco mil. Se eu colocasse cinco mil horas para ter uma boa base uma base um pouquinho melhor no mandarim, no japonês aí eu colocaria treze horas e meia ou quatorze horas por dia. Isso aí é possível de ser colocado? De fato, algumas pessoas podem até conseguir mas eu diria que nem 0,01% das pessoas conseguiriam ter uma rotina de estudo de quatorze horas por dia. Então, beleza. E também eu acho que tem um limite biológico. Mesmo que você... Vou supor, você vai na academia e malha lá quatorze horas por dia. O corpo seu não vai adiantar você fazer mais exercício. Porque você tem que ter uma recuperação biológica. Então, mesmo que tenha um limite esse cálculo assim de forma tão direta que nem eu estou fazendo. Então, agora. Vou supor que você quer aprender japonês em cinco anos. Então, são cinco mil horas. Logicamente, mil horas por ano. E você vai chegar no mesmo número que é mil horas dividido por três mil e cinco. que vai dar aí perto de três horas. Então, se você estudar três horas de japonês na média durante cinco anos você vai estar relativamente bem no japonês e no mandarim e nesses idiomas aí de quarta categoria. Então, é isso que você tem que ter em mente. E para você... Outra coisa que você pode pensar nossa, mas eu não consigo manter a consistência. Porque você pode até estudar um dia dez horas num dia. Mas você não consegue. É quase... É extremamente difícil você conseguir estudar dez horas todos os dias na média durante um ano. Ou durante... É. No caso aqui é um ano que eu estou colocando para você aprender um idioma de quarta categoria em um ano. Você tem que estudar pelo menos dez horas por dia. E eu acho que mesmo assim não seria o suficiente. Você precisaria de algum tempo a mais. Então, tendo isso em mente o que que eu colocarei aqui? Que essa... Essa bitolagem do pessoal querer aprender um idioma rápido é um grande problema. Isso não leva a nada. Eu acho que você não tem que ter essa mentalidade. Mas vamos supor que você está jogando um videogame que você está tão viciado nesse videogame que inevitavelmente você passa várias horas jogando esse videogame todos os dias. então aí que está o conceito de gamificação que poderia ser colocado no aprendizado de idiomas. Você não deve se preocupar em quanto tempo você vai aprender um idioma. Isso pode demorar muito tempo ou pode demorar menos tempo do que o normal. Menos tempo que a média. Mas a questão é a seguinte como é que você esquece de que você está você se torna tão viciado em aprender um idioma que você esquece que você está estudando um idioma que você está aprendendo um idioma. E de fato é como se fosse um videogame. Você fica tão imerso no idioma que você basicamente você tem que se forçar a parar de aprender o idioma. Então é isso que você tem que se preocupar para você conseguir aprender um idioma rápido. Então se você quer aprender um idioma no menor tempo possível você tem que estudar mais cada dia. Ou seja você tem que ter prática de idioma mais longa durante um dia. Então cada dia que você estuda tem que ter uma prática de idioma mais longa para você ter resultado de longo prazo mais rápido. É isso que você tem que fazer. E para fazer isso você tem que ter prática. Então eu coloco aí o meu background no campo da música eu nunca consegui eu fui capaz de aprender música porque eu já tive dez professores de piano diferentes. Todos eles não passaram a sacada que eu tenho hoje que eu uso não só para aprender idiomas mas eu uso também para música hoje em dia que é a prática de música. O que vai fazer você se tornar um bom músico é tocar música. É você criar música. É fazer música. Então essa é a prática verdadeira musical que leva você a ficar dez horas praticando música e não treinando música mas tipo tocando só. É playing. Então em inglês fica melhor porque playing significa a mesma coisa para jogar um videogame e a mesma coisa para você tocar no instrumento. Então em russo também é igra ou igre que significa a mesma coisa que é play também. Então tendo isso em vista a melhor forma de você adquirir um idioma é através do playing do idioma. Ou seja você tem que estar jogando esse idioma e esquecer e estar tão viciado naquilo que você tem que se forçar a parar de jogar o idioma de praticar o idioma e naturalmente você vai conseguir aprender o idioma mais rapidamente. Só que se você tem em mente vamos supor se forçar a estudar um idioma para aprender o mais rápido possível você vai desistir nos primeiros dias. E só o fato de você desistir nos primeiros dias isso vai fazer você demorar ainda mais tempo de adquirir o idioma. Então você tem que se preocupar com a atmosfera criar uma atmosfera para aprender o idioma. Então esse é o nosso propósito aqui em criar uma comunidade de aquisição de idiomas com pessoas que estão aprendendo japonês, inglês, espanhol, russo no geral se trata de uma comunidade em língua portuguesa para você se você nunca aprendeu nenhum idioma está querendo aprender o primeiro idioma não precisa se preocupar você pode entrar no nosso grupo pelo link que está aqui abaixo desse vídeo conversar com a gente em português e conhecer pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então com essa ajuda ao você criar essa atmosfera ao você criar essa cultura para você aprender o idioma você acaba aprendendo o idioma de forma espontânea como se fosse um videogame. Então criando essa atmosfera você já consegue criar aquele vício que normalmente os adolescentes tem de jogar videogame de você ficar viciado em aprender assim como alguém é viciado em jogar videogame. Eu estou preocupado se não vai chover já escureceu ali eu estou olhando para a janela. Então entre lá para o nosso grupo e no nosso curso de aquisição de idiomas onde você vai ter as videoaulas onde eu trago esse conceito realmente de você gamificar e de você tornar a prática de idioma tão boa como se fosse um videogame assim você se torna viciado nisso e isso é praticável também não só para idiomas mas também para música poderia até falar desse assunto depois eu acho que não interessa tanto o público desse canal pode ser que eu faça outro canal só para falar disso então o playing é o verdadeiro segredo é o segredo revelado para você aprender em 7 dias e eu mostrei na verdade que é um absurdo você aprender um idioma em 7 dias porque você precisaria colocar muito mais horas nesse dia do que realmente é possível um dia até 24 horas você não conseguiria colocar muito mais horas do que isso e eu estou colocando aqui uma fonte que é usada para treinamento de diplomatas para embasar realmente o argumento que eu estou colocando aqui se você contraria se você discorda de mim então você pode comentar aí abaixo desse vídeo o que você acha então por esse vídeo é só e nos vemos no próximo vídeo